Fala minha rapaziada, como estão? Espero que bem. Tem uma versão pra dar a você? Vá, fale. Uma bola, tem curso do lado. Tem dois lados, a de dentro e a de fora. Pronto. Sim. Tropa como vocês já devem ter visto, o FF teve uma mini atualização hoje. Como é que é, rapaz? E com isso todas as customs desatualizaram. É isso mesmo. Então estou trazendo customs super lights. Que receita. E atualizadas para a nova versão do FF, que é 1.90.3. Caralho, mal que bravo. Elas também estão mega otimizadas. Rapaziada, já vão deixando o seu like, para fortalecer. E se inscrevam no canal para formarmos uma família maior. Como de costume, fiquem com a demonstração das customs. Focando no meu sonho, foco é a grana. E eu estou lucrando. Próximo ano eu vou ser o destaque. Tem que eu estou pronto para bater. 2K22 é o ato. 2K22 é o ato. 2K22 é o ato. No plano é ser empresário de fato. 2K22 é o ato. 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 Brilho do Rowley. Oh, seu filho chegou aqui. Foi com muito esforço, mas eu nunca desisti. Eu vou ganhar minha vida e dar orgulho pra ti. Eu sigo muito focado. Se eu me isolei, é que eu trampo pra caralho. É que eu demorei, mas eu vira no baralho. Eu não sou um bom aluno, mas eu sou um bom empresário. Eu trabalho pra grana, a grana que trabalha. Pra mim. Nunca ponte o dedo. Pra mim. Que eu vou te provo ao contrário. Te mostra que eu sou capaz de fazer todo esse team. Todo esse inveja. Ruim. Quanto mais fofoca, tem mais grana pra mim. Não tá acostumado a ficar só na minha. Acabei virando fofoca de vizinha. Duh. Olha quem diria. Quem era zoado na escola, tá ganhando a vida. Quem anda com um porco, safara, é loucão. Eu não abaixo a cabeça pra nenhum dos homens. Eu não abaixo a cabeça pra ninguém. Eu cresci sozinho, não preciso de ninguém. Mais um salve pro fire e pra minha game. Até põe o início, vai falar comigo também. Uau, uau, uau. Tipo cachorro, tu só late. No meu pescoço, tem quilates. Lancho no bolso da minha body. Tô lucrando. No meu pescoço, do cano. As caixas de som, tô tocando. Tô comemorando com os manos. Tudo que eu tô conquistando. Então só vira e dá um cheque. Toda essa grana eu pego no cheque. E qual foi, mano, qual é? Esses manos não saem mais do meu pé. Ei, oi, pig e bang. Tô do sagrando, no no bem. Pilotando essa bang. Comandando esse game. Tô no top, desonguém. Filho no copo, joguei len. Filha nesse bolo, só nota e cem. Teu olho tá rosqueão. Focando no meu sonho. No foco é a grana. E eu tô lucrando. Próximo ano eu vou ser o destaque. Nego, eu tô pronto pra bater. 2K22 é o ato. 2K22 é o ato. 2K22 é o ato. Lucrando esse empresário de faca. Acumulando blocos de racks na bunda dessa bitch. Sei que ela quer rachis. Um salve pra todos meus bitch. Um, dois, patek no meu pulso. Não perco mais tempo, é a hora desse bowl. Shout out pra todos meus bros. Slash hoje vai, tá pulando no seu blow. Fiz a magia, Racks, pronto no bolso. Yeah. Tipo arquiteto, mano. Eu projeto todas essas notas de cem. Yeah. É que eu vim do feto. Sabendo que o talento todo mundo tem. Yeah. Desde pequeno eu cresci. Escutando que eu nunca ia sem ninguém. Hoje na minha garagem eu boto um hamstein. Eu nem sou guimê, mas conto o bloco de cem. Com meus slash, grava essa bomba no estúdio. Minha baby Draco eu chamava de tu. Toda vez que ela dispara te deixa suro. Eu nem sou a Betina, mas acumulo um patrimônio absurdo. É tanto cash que eu deixei minha conta gorda igual eu tô curo. Vacilando vou te deixar cheio de furo. Eu não perco o time. Não. Ei. Se ficar falando merda, eu vou te encher de muro. A tua mob é formada de pussy boy boom. Eu nem sou o Shrek, mas eu faço esse burro. Uh. Tipo Mario. Fico me no armário, eu sou ordinário. Yeah. Yeah. No meu calendário. Agendei teu horário pra te fazer morrer. Essa é a hora que a oportunidade bate na minha porta. Tem tempo, mas que eu se esmobota. Quando o granela vem nas minhas costas. Tem mano que diz que é irmão, mas quando tu vira ele fala mal de ti nas tuas costas. Pussy boy fala dor, só come bosta. Foi mal, mano. Essa é a minha besta. Acumulando blocos de wrecks na bunda dessa bitch. Sei que ela quer rachis. Wow. Um salve pra todos meus bitch. Wow. Um dois patek no meu pulso. Eu não perco mais tempo. É a hora desse bowl. Geraldo pra todos os meus bros. E sledge hoje vá. Tá pulando no seu bowl. Fiz a magia wrecks. Pronto no post. Yeah. Tipo arquiteto, mano. Eu projeto todas essas notas de cem. Yeah. É que eu vim do feto. Sabendo que o talento todo mundo tem. Yeah. Desde pequeno eu cresci. Escutando que eu nunca ia sem ninguém. Hoje na minha garagem eu boto um amostã. Eu nem sou guimei. Mas conto o placa de cem. Bota no placa de cem nessa burira. Ei, mas que essa shouty quer ser do clove. Ei, morais o camarim tá cheio de bô. Essa vampira a noite me subotou. Não perca a vibe. Eu só faço o outro. É só punchline, soco atrás de sou. Pego aqui, tem tato e também tem ouro. Salve pro feto e pro mano todo. Eu acerto a tua cara e tu vai ficar bem roxo. Dentro do meu cup, vem mistura que tá roxo. Eu te inspiro esse cash, mano. Foda esses trouxos. O show vai mandar minha vida, mano. Eu só dou um push. Acende esse crush, fica com cheiro de luz. Se bobear, eu compro minha casa no Augusto. É só condomínio fechado, com pátio cheiro no Augusto. Eu te amo. 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 Oh, 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 hit my phone. We can be friends if you keep it on the low, baby. I got a main thing, but if I'm being honest, I only hit it for the one time. I told my side, bitch, get up on it. And I hit it real easy like a punchline. We'll fuck away.